Iro da Cultura Maranhense Uma das músicas mais executadas no São João Canto meu Brasil, meu Brasil fez amarela De um povo livre e rebelde, de crenças, raças e velhas Canto meu Brasil, meu Brasil fez amarela De um povo livre e rebelde, de crenças, raças e velhas Vem, 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 esse é meu país Vindo no sol do Nordeste, Brasil Da beleza brasileira, maracapu, capoeira Chegadas de Arnalvais, Sabinas, Barbas, Soares Meu Nordeste brasileiro É se ficar que varie por um brincho que não vai Eu pique longo a lagoa, na favor do Pelônia Eu canto meu Brasil, meu Nordeste do trecheiro E a feira de Caruaru, pedeiras no Ceará É que matar com essa bomba, uma boi do meu mará Brasil, Brasil, meu Nordeste de guerreiros Do freio, vovó, banhão Índio, cabelo, atendão Sertão de Lampião Nordeste é meu Maranhão Deus é meu amor Tinha Rodrigues para todo o Brasil Canta o meu Brasil Meu Brasil, beijo amarelo De um povo livre e rebelde De pressa já, quem souber cantar pode ajudar, vai Canta o meu Brasil, meu Brasil, beijo amarelo De um povo livre e rebelde De pressa já, se a de pé Ei, 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 esse é meu país Que douro sol do Nordeste, Brasil Da Veneza brasileira, maracapu, capoeira Jogadas, carnaubais, salinas, tabaçoais Meu Nordeste brasileiro, E.A. É se fica piba livre, urumim, estupirambá Tupi e lomba, lagoas, salva todo pelo E.A. Eu canto meu Brasil Meu Nordeste tão mexeiro, E.A. Feira de Caruaru, Rendeiras do Ceará É que mataca já bomba, bomba, boi do meu mará Brasil, Brasil Meu Nordeste dinheiro, E.A. No frevo, forró, baião Índios, caboclo, artesão Sertão de Lampião Nordeste é meu Maranhão Vai, meu que nada! Lê, 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 lê Quem gostou pode aplaudir um bojinho na Rodrigues aí, gente!